Através desse Manifesta minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si, venho comunicar Que quem me chamava de amor semana passada veio a me largar E por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado No celular, na notificação Ela mandando a localização De espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita coração Luís Depois de um mês Quanto tempo faz da última vez O motel afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Perdoe-te depois do café amor Mais uma vez E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Um dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Um dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Um dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Não é o dela Que se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Que se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos De notas tem horas E se eu te contar Sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber Fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar O quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Para tudo Quando eu te beijo Para tudo Sabe o 2-1-2 Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto Desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos Quando você renascer Tentei descrever Como eu te vejo Tô olhando blocos De notas sem horas E se eu te contar Sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber Fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar O quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo Para tudo Quando eu te beijo Para tudo Sabe o 2-1-2 Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto Desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Uma noite de lua cheia Quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro E eu te juro E eu não seria E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor 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 Que os corações se tornam Tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor É por amor É por amor Que eu estou contigo Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade É total É por amor É por amor É por amor Que os corações se tornam Tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor É por amor É por amor Melhor eu rir Tudo bem Vai ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Me persegue um castigo Nada mais Nada mais Você me dizia Cuidado a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Ou outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma Que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma Que magoa Que magoa Foi com a dor Que eu aprendi A dar valor O amor Só quem chegou tão perto Sabe os encantos desse mar Só me interessa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma Que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma Que magoa Que magoa Dói tanto Uuuu Uuuu uhuuu Uuuu 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 Nosso barzinho, mesa setenta, de repente cê entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, olha a visão, o povo escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me desistabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me desistabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar, subir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu dou agora Que mentira eu falo agora Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Ele é o seu perdão Ele é o seu perdão Eu tenho para quem Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser um cara perfeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Eu já tentei amor Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pabrito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vou perder de ligar Mas só bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pabrito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá Mas não dá Mas não dá